Bom, gente, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês, ó, a cama do Otávio chegou, glória a Deus. Então, leve causa aqui, né, gente? Fui no centro cedo, nem consegui gravar muitas coisas pra vocês, é a padrãozinha, sabe? Normal, 138. Aí eu vou montá-la lá, que eu preciso tirar a cama do Otávio, né, de lá, o sofá que tá lá, limpar, né? A gente ia pintar também, mas acabou que a cama chegou antes, mas enfim, tudo bem, depois a gente pinta. Porque eu guardei, ele tá precisando de uma pintura. Aí acabei de chegar do centro da cidade, fui lá resolver outras coisas. Tem outras coisinhas que chegou também, vou estar mostrando pra vocês. Ai, gente, só muita gratidão a Deus, sabe? Por esse momento, conquistando minhas coisas, conseguindo colocar meus sonhos, realizando, só gratidão a Deus. E a primeira delas é isso daqui, ó. Agora o Otávio tem sua caminha, faltam muitas outras coisas ainda, né? Que a gente vai conquistando em nome de Jesus. Aí eu vou mostrar as outras coisas pra vocês que chegou também, junto com a cama. Então é isso. Bom, gente, aqui tá uma leve bagunça, as crianças estão aqui, ó. Aí chegou mais algumas coisinhas junto, né? Que foi o forninho, que eu vou estar usando também no meu negócio, né? O forninho, a TV. Aqui são umas coisas aleatórias que eu comprei na Pernambucana, né? E aí panela de pressão que eu tava precisando. Uns tapetinhos que eu consegui pegar na promoção hoje. E cortina, né? Eu peguei aqui também, um pro meu quarto, pro quarto do Otávio, uma pra sala, que é blackout. Porque essa daqui, ó, tá bem furadinha, bem acabadinha, sabe? Essa daqui já aguentou bastante, porque eu tinha que aguentar, tadinho. Tá até colado, ó, os buraquinhos. E aqui é um jogo de panela, que eu peguei também. E aqui é a TV, tá, gente? Que essa TV eu vou estar usando ela na luchonete e depois vou estar usando no meu quarto, né? Peguei uma promoção boa também, gente. Tava com um preço muito bom. Paguei muito mais barato do que essa minha, quando eu comprei. Aí, aqui na cozinha... Ontem à noite eu organizei a cozinha, gente. Só que eu nem consegui mostrar pra vocês, que eu já tava cansadinha. Chegou o freezer também. Gente, agora, se Deus quiser, as coisas vão começar a andar, a fluir, né? Porque agora eu vou ter espaço pra trabalhar. E, ó, ele é bem compacto, bonitinho. E ele é dois em um, né? Tanto eu consigo usar ele como freezer. Se eu não quiser mais usar como freezer, depois eu consigo usar como geladeira também, ó. Tá vendo? Dessa marca aqui, ó. Da Fio. É bem econômico também. Aí eu posso armazenar bebidas, alimentos que necessitam de refrigeração. E armazenar carnes e congelados, né? Que é pra isso o intuito. E ele é bonitinho, gente. E o melhor de tudo... Ele tem rodinho, ó. Pra mim tá limpando, sabe? Mudando de lugar. Então vai ser uma boa. Ó. Tenho bastante espaço aqui. Aí tem isso daqui. Essas coisinhas que chegou também, que eu acho que é daqui da tampa, né? Que tem que colocar. E eu nem funcionei ele ainda. Já pode ligar ele, Otávio? Ou não? Já, né? O homem não falou nada? Não. Porque na hora que eles vieram entregar aqui, gente, eu tava na cidade, sabe? Foi meu filho que recebeu. Aí esse armarinho aqui, ó. Velho, né? Antiguinho que tem aqui, né? Vai sair. Caí, eu vou ver aqui onde eu vou colocar o freezer, né? Se eu vou colocar ele aqui desse lado. Porque o forninho eu vou colocar aqui em cima, né? Da geladeira. Eu mudo essa pecinha pra lá. Aí eu vou organizar aqui e depois eu mostro pra vocês. Aí, ó. Ele chegou aqui, gente. Bonitinho. E foi até rápido, viu? A entrega. Que eu comprei ontem. Já chegou hoje mesmo. E agora eu vou ter espaço, né? E também chegou, gente. Olha, sonho de consumo. Sonho realizado. Meu fogãozinho. Tão esperado. Sonhado. Gente, olha um sonho. Da marca Tatiaia. Peguei também na promoção. Porque vocês sabem, né, gente? Eu gosto de promoção. Então, eu rodei bastante as lojas. E esse daqui tava com o melhor preço. Ele é automático. Lindo, preto. Ó. Aí vem duas grade aqui. Bonitinho. O ruim desses fogão novos agora que tem tampa de vidro, gente. É que não tem a tampa, né? Pra gente fechar assim. Pra colocar o guardanapo. Igual esse daqui, ó. Que fica assim, fechadinho, né? Essa tampa de vidro aqui. Nesses fogão novos não tem. Esse fogãozinho aqui, gente. Ele é antiguinho, né? Eu já tenho ele faz uns seis, sete anos. E algumas bocas, sabe? Eu tô tendo trabalho com elas. Duas boquinhas aqui. Eu tô desentupindo. Aí passa uns dois, três dias. Ela entope de novo. E fica queimando panela. Fica ruim. Aí eu aproveitei. Achei isso daqui que tava na promoção. Aí já peguei. Sonho realizado. Metas alcançadas, né? Tem muitas outras coisas que eu quero alcançar. Que eu quero realizar. E eu vou conquistar em nome de Jesus, sabe, gente? Porque se depender da minha força de vontade, da minha fé em Deus, eu chego lá. E isso serve pra vocês também, tá bom, gente? Nunca desista dos seus sonhos. Almeje. Sonhe mesmo. Porque a gente não tá nesse mundo só pra pagar conta, só pra sofrer. A gente tá aqui pra sonhar, pra realizar, pra lutar, pra alcançar. E pode ter certeza que Deus sempre ajuda, gente. A gente pode tá passando pelo pior momento da nossa vida. Mas no dia de amanhã, sabe, as coisas vão começar a melhorar. E assim que é a vida, entendeu? A gente precisa ter fé, acreditar que o melhor sempre vem. Aí, tá aqui. Aí eu vou colocar essas coisas no lugar, né? Aí tem algumas coisinhas aleatórias que eu comprei ali na farmácia também. Vou tirar esse fogão pra fora. Vou ver se eu consigo fazer o encaixe aqui, né? Da mangueirinha. Porque eu nunca mexi com essas coisas, mas, né? É vivendo e aprendendo, a gente consegue. Aí ele tá aqui, ó, bonitinho. Tomadinha aqui, ó. Só preciso comprar a extensão também, gente. Porque a única tomada que tem aqui na cozinha é aqui, né? Depois a da geladeira, né? Então fica difícil, né? Porque não adianta nada. Tem um fogão desse pra gente não... Não usar. Ai, gente, o sonho. E tinha outro lá, só que eu quis essa daqui com as... Com a gradinha maior, sabe? Pra não correr o perigo de escorregar, sabe? As panelas daqui de cima. Porque eu vi bastante resenha no YouTube de algumas... Negocinho desse daqui que as panelas escorreguem. Então por isso que eu peguei essa daqui bem reforçada, assim. Parece uma aranhinha, né? Mas é isso, gente. Olha que lindo. Que sonho. Nossa. Hoje eu vou organizar essa casa com gosto. Aí eu vou colocar agora todas essas coisas no lugar. Colocar a cama do Otávio pra dentro. A gente vai começar lá a tirar. Porque tá um caos aqui, viu, gente? A gente nem almoçou ainda. Só ficou me resolvendo essas coisas. E muitas das coisas aqui, né? Ainda faltam, né? Pra me dar andamento na lanchonete, né? Que é minha lanchonete, a doceria, né? Por isso mesmo eu fui atrás de um forninho, sabe? Porque eu vou estar usando bastante, né? Forninho na lanchonete. Aí eu peguei esse daqui de 50 litros. Né? Da marca também. E ele tem dourador, tudo bonitinho. Na hora que ele estiver aberto, gente, eu mostro pra vocês. Aí peguei um bonitinho desse daqui também, ó. Tava com o precinho bom. Aspirador de pó. Porque eu também tô precisando muito, sabe, gente? Pra tá limpando o carro, né? Aí vai ser bom pra mim aspirar aqui os tapetes, tal. E usar no carro também. Por isso que eu peguei. Ó, eu peguei essa marca aqui da Mundial. Creio que vai ser muito bom pra mim. E no andamento, assim, da limpeza do carro, né? Vai me ajudar bastante. Porque carro, gente, o tapetinho deles gruda bastante, sabe? Na buchinha a gente não consegue deixar limpinho. Agora que isso daqui eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. Aí depois que eu tirar as outras coisinhas da sacola, sabe, gente? Que é cortina, né? As coisas. Do quarto, das coisas. Ai, gente, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês também. Gente, aí comprei essa daqui também. Airfryer que eu estava precisando, né? Senti bastante falta. E essa daqui eu peguei numa promoção boa. Ela é de 4 litros e 200 a capacidade dela. Na hora que eu abri, eu mostro certinho pra vocês. E estava por 299. Que as outras estavam mais caras, né? Aí essa daqui eu... É uma marca, assim, que eu não conheço muito. Mas creio, a moça falou lá da loja que teve uma boa saída, sabe? Bastante gente tá comprando pelo precinho dela. Tá em conta, né? E a capacidade dela ser boa também. Então, aqui pra gente, daqui de casa, vai ser muito útil e agradável, né? Então, aí eu peguei essa daqui também. Bom, meninas, esse daqui foi o jogo de panela que eu comprei. Porque, né? Fogão novo. A gente precisa de umas panelas novas, né? Aí eles... É dessa marca aqui, Brinox. Foi, assim, o precinho mais em conta que eu encontrei, né? Andei bastante. Aí, peguei isso daqui mesmo. Vou tá tirando a tampa aqui pra tá mostrando pra vocês. Aí, gente, ó. Com as tampinhas de vidro. Tá vendo? É assim, ó. Aí eu vou tá tirando eles bonitinho. Aí vem duas frigideiras. Uma panela maior aqui, outra. Vou tá lavando, né? Fazendo a cura. Aí, na hora que eu começar a usar, estrear. Que eu já quis pra poder estrear com fogãozinho novo. É nessa cor aqui, ó. Eu amei. Antiaderente. E é isso. Aí eu vou tá fazendo a cura. Vou lavar certinho. Aí, quando eu for estrear, eu já mostro pra vocês. E peguei uma panela de pressão também. Porque eu estava muito necessitada, sabe? Porque a minha aqui tá querendo parar, já falhar. Aí, essa daqui foi baratinha também. Ela é... Bem semprinha, sabe, gente? Quatro litros e meio do normalzinho. Aí eu vou tirar também. Lá vai. E quando eu estiver usando, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Nessa andança na cidade, encontrei essa bolsa aqui, ó. Também de carrinho. Porque eu ia querer uma bolsa de carrinho. Saúde. Aí eu peguei essa daqui. Foi R$126. Precinho bom. Porque os outros lugares estavam bem caros, sabe? Estava por R$200 e pouco. Aí peguei essa lancheirinha aqui pra ele, que é térmica. Esse estojo aqui. Bem grandão. Bem espaçoso. Porque ele tá com bastante lápis. E comprei esses dois caderninhos por enquanto, sabe? Esse azul. E esse vermelho. Porque eu não peguei a lista ainda, né? De material. Aí depois eu compro o restante. Aí peguei esse potinho aqui pra levar lanche. E esse copinho aqui. Só falta a garrafinha agora. Ai, gente. Peguei uma coxinha rosa pra minha cama. Porque a minha rosinha que eu uso, né? Quando eu faço cama posta. Tá bem... Tá bem furadinha, velhinha, né? Aí eu peguei esse rosinha claro aqui, ó. Pra minha cama de casal. E falta mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra cama adotável, né? Mas já eu mostro. Bom, amigas. Continuando o vídeo aqui com vocês. Já é bem tarde, gente. Que eu fiquei resolvendo algumas coisas, sabe? Aí eu demorei um pouquinho. Pra dar uma organizada aqui. Aí coloquei a coxinha aqui na minha cama. Ó. Troquei a roupa de cama. Gente, amei. Esse rosa super combinou. As crianças já estavam aqui deitadas, já. Puleirado. Super combinou. Aí eu vou mostrar pra vocês a roupinha de cama. Da cama do Otávio, que eu ainda não havia mostrado. Ele pegou um lençol desse cinza e preto, com elástico. Esse azul. Lençol azul. Esse daqui é com elástico. E... Essa fronha aqui, ó. Pra combinar com esse azul. Tá? Azul e branco. Esses dois aqui. Aí ele já colocou na cama dele, né? Que a gente acabou de colocar a cama lá. Gente, tô até suando. Vocês não têm noção. É... Aí esse daqui eu vou guardar, né? Pra tá trocando. Aí mais pra frente, depois eu compro mais, né? Pai, por enquanto dois tá bom. Aí tem esse daqui pretinho. Esse azulzinho com as fronhas. Aí minha caminha linda. Tá meio bagunçadinha assim, gente. Porque as crianças estavam aqui deitadas, tá? Tá meio bagunçadinha assim, mas já troquei a roupa de cama. Já tirei a outra pra lavar. Tudo certinho. É... Ainda tá um caos aqui, gente. Tô tentando me organizar aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. A caminha do Otávio. A gente acabou de montar. Só falta, né, gente? Tá pintando as paredes. Ai, gente. Coloquei a cortina também, ó. É que a luz do quarto do Otávio, gente, é horrível. Aí essa daqui, né? A cortina que eu peguei. Lá na Pernambucana. Lindo, ó. Tem esse detalhe aqui, sabe? Ela é meio brilhante assim, ó. Na hora que apaga a luz, que... Que bate, sabe? Linda, amei. Aí eu deixei essa daqui no quarto dele. Até porque, gente, lá não tinha muita opção, né? Aí o tapete também, ó. Coloquei já. Acabei de passar um pano aqui no chão, né? Varrir e tal. Aí a gente colocou esse tapete. Que esse tapete eu peguei na promoção. Tava R$ 99. E é mais prático, assim, pra tá limpando, sabe? Pra varrer. Aí aqui é que ficou a caminha dele arrumada. Ele quis colocar o branco. Misericórdia. Aí aqui o lençol cinza, né? Que tem a... O elástico. E aí a gente jogou esse daqui por cima. Ô, filho, mas na hora que você for dormir, você tem que tirar esse lençol branco, tá? Porque esse daí é só pra deixar na cama, entendeu? Porque ele não pode dormir só quando tiver muito calor, né? Aí sim, dorme com ele. Aí o travesseiro, gente, eu preciso comprar travesseiro novo, potável, né? Porque olha como tá murchinho, ó. Ficou murchinho, tá vendo? Dentro da... Da fronha, ó. Aí ele tá aqui, arrumando ali a baguncinha dele, o computador, as coisinhas. E é isso, ó. Ainda falta pintar o quarto, né? Que a gente vai tá pintando também. É porque as coisas estão chegando rápido, né? A gente achou que ia demorar mais um tempinho. Porque a gente nem foi resolver o negócio da tinta ainda. Gente, apaixonada estou por essa cortina. Olha que lindo. Você gostou, filho, da cortina? Aham. Parece que ela fica... Como fala? Neon. Neon na hora que bate o efeito da luz assim, ó. Tá vendo, gente? E tem um brilho. Um tecido assim maravilhoso, gente. Uma qualidade que vocês não... Olha o brilho disso. Brilha mais que meu cabelo. Olha. E o toque assim é muito gostoso. Aí eu coloquei essa daqui, né? No quarto do Otávio. Eu nem cheguei a mostrar, né? A do meu quarto pra vocês, né? Aí eu vou tá mostrando. Aí o quarto dele tá assim, finalizando. Aí ele vai acabar de organizar aqui. Mas a gente já fez o mais importante, né? Que era colocar a cama pra dentro. Tirar as coisas que estavam aqui. Porque o tempo tá mudando pra chuva. Aí eu vou mostrar aqui. Pra vocês a minha cortina. Eu peguei a minha num tom rosado. Tá vendo? Pra combinar que é a minha coxinha, né? Porque eu gosto de um tom suave, assim, sutil de rosa. A minha é mais... É que no vídeo muda um pouco, né, gente? Não tem tantos detalhes assim igual do Otávio, né? Eu só peguei ela mesmo porque eu gostei da... Desse rosinha aqui, entendeu? Que eu sempre tô colocando aqui na minha cama, né? Não sei se não o vídeo vai dar a cor certinho pra vocês, né? Mas ele é um rosinha, assim, bem sutil, sabe? Meio com os brilhinhos. Quando eu comprei, gente, eu achei que seria um pouco maior, sabe? Porque eu queria um pouco mais longa. Ela brilha também bastante, ó. É blackout. Tá vendo? É... Essa é 2,80 por 1,70. Alguma coisa assim. Eu achei que ia ser maior. Mas, enfim, né? Tá bom. Aí ficou aqui minha cortina com brilhando com a minha coxinha. Porque a maioria das roupas de cama da minha cama, gente, é rosa, sabe? Tem detalhe rosa. Então, por isso que eu optei por uma cortina assim, numa pegada de rosa. Eu posso tá trocando também, né? Com a branca que eu tenho florida, que eu deixei de lá fora pra tá lavando. E é isso, ó. Mas amei. Aí eu coloquei a outra na sala. Vou tá mostrando pra vocês. Aí, gente, a sala aqui tá com os olhos apagados, porque o Iago tá dormindo. Ó. Ele acordou cedinho, né? Aí ele tirou um cochilinho. Coloquei o tapetinho marrom aqui também. Que eu peguei na perna bucana. Ele é desse espelhinho aqui, ó. Mas, no próximo vídeo de dia, eu mostro melhor pra vocês, tá? Porque eu vou deixar aquele grandão lá só mais pra época festiva, né? Porque ele é mais claro. Então, eu queria um escuro, né? Aí eu peguei esse marrom aqui pra tá combinando com o sofá, né? Por isso que eu peguei nessa pegada aqui marrom. E ele é lindo também, gente. Ó. Mas amanhã de dia, no próximo vídeo, eu mostro pra vocês de dia. Porque agora eu não vou conseguir acender a luz, porque o Iago tá dormindo. Aí ele tá aqui todo. Tava brincando no celular, ó. Brincando com as coisinhas dele. A bolsinha dele aqui a gente já organizou. Que é os lapinhos, o caderno, né? E aqui é a cortina da sala. Ela é num tom, como eu posso dizer, tipo o café com leite, né? Quase igual o sofá, ó. Mesmo tom do sofá. O sofá chega a ser um pouquinho mais escuro, tá vendo? E ela é pouca coisa mais clara. Mas é na mesma paleta de cores, sabe? Na mesma pegada. Ela também é blackout. Tem esse brilho assim, ó. Lindo, maravilhoso. Tá vendo? Tipo, desenho de algumas folhas, sabe? Adotável é mais o desenho pra gente notar mais. Mas eu super amei, gente. Ela é blackout também. Ó, e fica maravilhoso. Tá vendo? Ela é bem na pegada, assim, da paleta de cores da sala, né? Que é marrom clarinho. Que ela é um marrom mais clarinho, tá vendo? E fica bem escurinho também, ó. E ela tem essas... É brilhante também, assim, ó. Tem essas florzinhas assim. Tá vendo? Lindo. Mas aí, Didi, eu mostro uma olhada pra vocês. Que eu não vou acender, Luiz, agora, né? Que eu já acabou de tirar um cochilinho. E aqui já tá o tapete. Que eu peguei marrom também pra tá combinando aqui com a pegada do sofá, entendeu? E as minhas banquetinhas aqui também. É marrom claro, né? Marrom escuro. Aí tem o painel que é escuro também. Que o painel eu não vou tá trocando agora, né? Vou tá trocando bem mais pra frente. Que agora eu já troquei bastante coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a pegada da cozinha. Tô tentando me organizar aqui, né? Tô. Bom. A TV eu preciso comprar o suporte, né? Pra tá colocando no meu quarto. Tirei o armário antigo que estava aqui, gente. Tô meio que andando com as coisas ainda. Tentando me organizar, né? Essa parede aqui, como eu falei em vários vídeos aqui pra vocês, né? Quem me acompanha sabe que eu vou arrumar ela, né? Vou pintar essa parede. Vou lixar o que tem pra lixar. Até comprar lixa, tudo. Vou tampar esses buraquinhos que tem, né? Com argamassa. E vou pintar ela. Aí a TV tá aqui por enquanto. Porque também não coube em cima da cômoda do meu quarto. Eu achei mais, enfim, né? Não coube. Então, por enquanto, ela vai ficar aqui até eu comprar o suporte segunda-feira. Que eu vou resolver isso segunda. E ver alguém, né? Pra vir colocá-la aqui pra mim. Por enquanto, o freezer eu deixei aqui nesse cantinho. Porque aqui, gente, por ser casa antiga. Tem muita pouca tomada aqui, né? No meu quarto só tem uma tomada. Na sala só tem uma lá na porta. Outra aqui perto da TV. E na cozinha só tem uma tomada aqui. E outra lá. Então, tá complicado. Aí, mas como freezer eu preciso estar usando ele, né? Por causa do gelinho, dos bolos no pote. Que eu vou estar guardando. Então, ele vai ter que ficar ligado. Agora, o forninho elétrico e o micro-ondas, eu não uso diariamente, né? Todo momento, entendeu? Vou usar só quando eu precisar mesmo. Fazer um salgado, assar um bolo, sabe? E o micro-ondas só quando eu vou esquentar alguma coisa. Ou descongelar uma carninha. Então, por enquanto, daqui tá parado. Que a intenção é pegar esse armarinho aqui, que é dos pratos, dos copos. De algumas coisas aleatórias que tá aqui. Colocar ele aqui nessa parede, né? Mas, por enquanto, eu ainda não vou colocar porque eu vou arrumar essa parede, né? Colocar aqui. E esse daqui, que tá aqui o forninho e o micro-ondas. Colocar ele ou ali ou aqui. Do lado do fogão, entendeu? Aí eu pego esse armário maior aqui, que tá a compra. Que tem algumas coisas aqui, ali. Joga ele um pouco mais pra cá. Depois que eu tirar esse armarinho daqui. Coloca ele um pouco mais pra cá. Pra mim, colocar o micro-ondas e o forninho ali do lado do fogão. Entendeu? Porque aqui, como só tem uma tomada, eu vou pegar essa tomada daqui. O marido da minha irmã vai vir fazer uma... Passar um negócio aqui, um fio. E fazer outra tomada aqui pra mim. Que é onde eu vou ligar o fogão, né? E vou ligar o micro-ondas e o forninho quando precisar, entendeu, gente? Mas aí, na hora que eu conseguir fazer tudo isso, eu mostro pra vocês. Vocês vão conseguir entender meu raciocínio. Porque até então os armários tão cheios, né? Fiz compra, tem prato, tem copo. Pra mim poder arrastar esses armários, mudar de lugar o que eu quero aqui. Eu vou ter que tirar tudo que tem aqui dentro. Botar pra fora pra mim poder mudar, entendeu? Agora esse daqui, eu consigo ficar com ele pra lá e pra cá, porque tem rodinha. O freezer também tem rodinha. Agora esses daqui não. Não tem rodinha. Vou ter que esvaziar tudo pra mim poder mexer. Mas primeiro, por enquanto, não vou mexer agora. Porque eu vou arrumar a primeira parede aqui, né? Até porque ainda faltam mais algumas coisas pra tá chegando. E vai chegar semana que vem. Então é o tempo que eu tenho aqui pra tá finalizando essa parede, tá? Então é isso, gente. Então um pequeno caos aqui. Aí tirei as caixas, né? De algumas coisas, já coloquei pra fora. Aí aqui tá a bonitinha nova. Deixei ali até um franguinho. Pra mim já tá estreando ela, né? E aqui tá o jogo de panela. O forno, o fogão aqui já está funcionando. Gente, nem lavei as panelas ainda. Nem fiz a cura, sabe? Nem limpei o fogão. Só tirei. A única coisa que eu fiz, só foi tirar os colantinhos que estavam aqui. Mas ainda eu preciso limpar. Porque ficou um pouquinho a marquinha do colante daqui. E do vidro. E o marido da minha irmã veio aqui. Porque eu tenho medo de mexer com essas coisas, né? Aí ele conseguiu fazer a gambiarra ali pra ligar aqui o fogão. Aí eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Ai, gente, uma graça. Apaixonada estou. Ó, aí você tem que virar aqui. E apertar. Ó, aí vira. Dá uma apertadinha, vira. E olha. Que sonho, tá vendo? Aí ele é elétrico, né? Então... Aí aqui tá as opções do forno. Aí eu preciso me organizando, gente. Esse fogão, além dele ser lindo, maravilhoso, né? A única coisa ruim é que não tem aquela tampa de vidro aqui, né? Porque ainda mais gente que gosta de um fluflu, né? Que gosta de colocar um paninho. Quando limpa, fecha, coloca um paninho. Mas, enfim, tá ótimo, né? Tô reclamando, não, viu Deus? Só tô falando que podia, né? Mas, enfim, maravilhosa, amém. Aí as panelinhas tá aqui, ó. Maravilhosa. Porque, como hoje era dia de... Gente, a tampa de vidro super pesada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O meu jogo de panela que eu tenho... Eu já tenho ele, faz... Vai fazer... Dez... Onze anos. É. Vai fazer onze anos. A idade do Iago, o meu jogo de panela que eu tenho, gente. Graças a Deus, né? Me serviu até aqui, me foi útil. E sempre foi meu sonho também. Ter um joguinho de panela assim, ó. Por mais simples que fosse, com a tampinha de vidro, sabe? Ai, gente. Nossa. Apaixonada estou. Olha que lindeza. Que coisa maravilhosa, né? É benção de Deus na nossa vida, né, gente? Por isso que eu falo pra vocês. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que sonhar. Porque Deus realiza sonhos, gente. E, assim, do fundo do meu coração, esse momento da minha vida, esse ano que eu estou vivendo, sabe? Eu sei que tem a mão de Deus. Foi Deus que me proporcionou tudo isso. Porque é uma coisa que eu nunca sonhava, nunca esperava, assim. Até nos meus sonhos mais profundos, né? Mas Deus sabe do nosso coração. Sabe que a gente sonha, né? E Deus realiza sonhos, gente. E, assim, eu estou muito feliz. E esse momento da minha vida que eu estou vivendo agora, todo mundo que já passou por algum aperto, sabe? Alguma dificuldade na vida. Tenha os seus sonhos, assim, no seu coração, na sua mente. Eu desejo, do fundo do meu coração, gente, que vocês vivam isso também, sabe? Eu não estou aqui mostrando pra luxar, pra me aparecer, porque eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? E, assim, eu estou mostrando pra vocês, porque, pra vocês acreditarem. Gente, eu tenho 41 anos, que eu vou fazer agora em abril. Em 41 anos, eu estou começando a realizar meus sonhos, sabe? Então, é assim, as coisas não vêm do dia pra noite, entendeu? Mas a gente tem que ter fé, acreditar, porque Deus, gente, nos capacita, Deus nos abençoa, Deus nos dá sabedoria. Sabe? Deus sabe que a gente sonha. Ele sabe o que é bom pra gente, né? Então, gente, sabe? É isso. Eu gosto de mostrar pra vocês, eu gosto de compartilhar cada vitória, cada conquista, sabe? Pra incentivar vocês a não desistir, acreditar, lutar, sonhar, contar com Deus. Porque, gente, Deus é fiel. Deus é fiel, sabe? E Deus, como eu sempre falo pra vocês, não desampara ninguém. Ninguém. E é isso, gente, eu tenho várias histórias pra falar pra vocês, vários testemunhos, né? Que eu já tô nessa caminhada aqui, ó, tempos, tempos, tempos. E a gente planta, 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 sabe? Deus conhece nosso coração também. Um dia a colher também, né? Aí é só correr atrás, com o resto a gente conquista. Então, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, como que tá aqui o fundo. Mudou. Vocês não tem noção. Parece que eu tirei uma mudança daqui de casa. Mas aí, gente, conforme as coisas forem acontecendo, né? Eu vou mostrando pra vocês, né? Porque agora tem o grande passo que eu quero dar, né? Que é a minha lanchonete, a doceria, né? Então, muitas coisas eu vou precisar fazer, sabe? Vai ser uma semana, assim, de muito preparativo. Vou arrumar frente, vou pintar frente, né? Quer deixar tudo top pra inauguração, sabe? Então, vocês vão acompanhar cada passo. A única coisa que eu não tirei ainda, gente, foi aqui, ó. O inspirador de pó. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês como que tá o fundo aqui. Olha, gente, um caos. É colchão, é cama, é sofá, é fogão. Sabe? Muita coisa daqui. O colchão do meu filho. O armarinho, ó. Que eu tirei daqui. Tá vendo? Muita coisa. Aí eu vou tá vendo, né? Quem precisa. Pra gente ver o que a gente vai tá fazendo. Aqui tá o fogão. Preciso tá limpando ele. Aqui, gente, é um jogo de mesa que eu comprei também. Esqueci de mostrar pra vocês, ó. É uma mesinha de plástico, daquelas normais, sabe? Com as banquinhas, né? Que eu vou tá usando na doceria. Né? Pro pessoal, quem quiser sentar, comer, né? Tomar um guaraná, alguma coisa assim. Aí eu preciso de mais uma, sabe? É que eu tô esperando outro pedido que eu fiz de um balcão lá pra frente. Tá chegando. Aí eu vou ver se sobrar espaço. Aí eu pego mais uma mesa, tá? Aí se não der espaço, eu fico só com essa mesa. Mas foi bem continha, viu? A mesa foi R$99,00. E os banquinhos foi R$14,00. Se não me engano, eu comprei lá na Veste Casa. Mas é isso, gente. Tem muita coisa pra acontecer, sabe? Aqui é uma bagunça. Umas coisas que eu tirei da cozinha. Muita coisa pra acontecer. Pra gente fazer. Aí eu vou tá compartilhando tudo com vocês. O passo a passo, sabe? O processo. Vocês vão acompanhar tudo. Se você for novo aqui, te convido a me seguir pra ajudar a nossa família a crescer. Deixa seu like. Amigas, por favor. Deixa o like. Compartilha. Comenta. Deixa aí pelo menos. Nem que for uma florzinha. Qualquer coisinha. Porque ajuda muito, gente, no engajamento. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Que eu preciso parar um pouco também, né? Pra fazer janta. Vou fazer alguma coisinha aqui pras crianças. Porque arroz e feijão eu tenho na geladeira. Pra esquentar. E vou ver se eu faço alguma misturinha aqui rápido. Ou então porque eu tava querendo fazer o franguinho, né, gente? Eu até tirei pra fora. Na airfryer. Até tirei pra fora. Mas não sei. Tá não descongelando. Essa daqui é a panela, gente. Ó. Peguei uma panelinha de pressão. Em continha. E deixa eu falar outra coisa pra vocês. Eu nem comprei, gente. Os potinhos. Pra você tá guardando a mistura. No congelador certinho. Mas depois que eu passar o gelinho. Pro freezer aqui. Porque eu ainda não liguei o freezer, tá, gente? Tem que esperar seis horas. Não sei quantas horas lá. Eu ainda não liguei. É por isso que tá essa leve bagunça aqui. Aí na hora que ele começar a funcionar. Eu vou passar o gelinho pra cá. Né? Aí eu vou ter mais espaço pra organizar aqui o meu freezer. Então é isso, meus amores. Eu vou finalizar esse vídeo pra vocês já. Pra começar a editar ele. Pra subir. Eu vou fazer uma jantinha aqui. Aí amanhã eu continuo aqui na organização, né? Porque ainda tenho muita coisa pra colocar no lugar. Organizar lá fora também. Tenho roupa também, gente. Que eu não consegui lavar ainda. Aí a gente continua no vídeo da manhã. Tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Nem cansativo pra vocês. Vou deixar um beijão pra todos. Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem na presença de Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um abraço. E fui. Tchau. 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 Tchau.